A CPDE conforma e pedidas conformam os esmaios do ato. A CPDE conforma e pedidas conformam os esmaios do ato. A CPDE conforma e pedidas conformam os esmaios do ato. A CPDE conforma e pedidas conformam os esmaios do ato. A CPDE conforma e pedidas conformam os esmaios do ato. O que é o que é o ato? Estação, a Bala, cuidado do lado esquerdo, frente ao desesperado, cuidado com o senhor, o tempo do bem e a volta a porta. Nossa, que sentido. Desperado. Vamos. Vamos. Pasadinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estação Piquiri, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CPTN informa, abuso sexual é crime. Se for vítima, avise o empregado da CPTN. Se vir algo, seja testemunha contra este delito. Vamos lá. Estação Piquiri, desembarque pelo lado esquerdo do trem. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarque pelo lado esquerdo do trem. Vamos lá. 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 E aí, informa, pedir as mãos e o comércio ambulante são práticas ilegais. Não sentirem as patroações. 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 não sentirem as patroas. Mas pelo menos ângulo com a PROISO SELES A gente tem uma chama de entrega, tá de nove horas, nove horas você pega não, a gente é de duas horas da manhã. A gente tem um dia, a gente tem um dia. A gente tem um dia, a gente tem um dia, a gente tem umacha, eu acho que sim, a gente tem umacha, eu acho que não, oi, é um dia, eu não, não, eu vou teложir, eu vou teложir. A CIDADE NO BRASIL